Esse matador deve dar longe. Odeio de eu nunca almoço. Não morri, não! Pedi pra morrer, mas não morri. E você vai desejar que eu estivesse morto quando eu arrancar suas tripas? Essa briga! Puxa, gente! Puxa, gente! Vai aprender masculins! Isso não é só quanto que tu treinas. Ou tu tem as manhas lá no fundo do sangue, ou tu não tem. Meu Deus, eu tomei doente! Não vai conseguir matar todos nós! E a turma toda tá vindo a terra! Mande demais! Mande demais! Mande demais! Que bom! Ainda com os corpos, se não lembre de vir atiçar nós que ainda estamos vivos! Descarrega o barril pra aqui, então ele faz nos levar os mesmo barril tudo de novo! Que espira os barril, afinal! Vá pra lá, bicho homem! Incluza ele! Agora! Meu bem-vindo! Vá se acharão! Espera até ver nossos guerreiros! Estrave-me o ar! O que é meu sorriso? Tato! Ficou dojo... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ela é pica da liga! Espera! Está ali! Te viu aquilo? É! Esse lutador deve estar longe. Está ali? Não! Ele está ali! Se eu ouvir mais um Globy reclamar, vou jogar ele ao próximo jogo e guia-me! É ele! Vou tirar um dente por cada Uruk morto! O que tenha matado ele, tomara que esteja longe! Melhor ele vir pra acabar logo com isso! Chega de brincar, Doc! Ei! Um sopro nesse chifre e metade dos Uruks de Mordor virá correndo! Nunca vai escapar de mim! O capitão diz que tem informação de que o guardião pode atacar, então fica atento na vigia e pronto pra dar o alarme! Pera! Ele tá lá! Vem cá! 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 O destino da Marcia, por que nos mexeram livres? Ei, cadáver, que é um dos nossos? Mãe, cadáver com filhos. Segue-a! Ele não tem cheio. Encrenca demais pra mim. Da próxima vez você vai ver. Tchau! 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 Ergo! Tchau! 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 Você não passa disso, hein? Desiste! Desiste! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os capitães me recompensarão demais por isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.